Olá pra você que nos acompanha, um caminhão perdeu o controle e acabou atingindo três casas, três imóveis na manhã desta quarta-feira na rua Rio Grande do Sul, em São Caetano. Segundo informações dos órgãos competentes mobilizados para esta situação, não há registro de feridos até o momento. Repórter Leandro Amaral.